São quatro as grandes áreas do conhecimento oferecidas pela Universidade Federal do Bahia para um bacharelado interdisciplinar. A primeira delas é a de Artes, a segunda de Humanidades, a terceira de Saúde e a quarta de Ciência e Tecnologia. Essas áreas estão ligadas de alguma forma com determinados cursos profissionalizantes. Ao concluir um bacharelado interdisciplinar, o estudante pode prosseguir os estudos numa segunda etapa fazendo um desses cursos tradicionais, cursos que são conhecidos por todo mundo e que são oferecidos para ingresso através do vestibular.